Vamos ver como está a vacinação contra a Covid-19 pelo Brasil? Olha, até agora no total foram distribuídas mais de 230 milhões de doses de vacinas. As doses aplicadas ultrapassam aí 186 milhões. O número de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina é de 127.793.000 e as pessoas que tomaram as duas doses da vacina ou a dose única ultrapassa 58 milhões.